Bom dia a todos. Senhoras e senhores, eu peço que os senhores e senhoras tomem seus lugares para que a gente possa dar início ao lançamento da campanha João Cidadão. Obrigada. Bom, bom dia a todos. O meu nome é Fabiana Mello e eu estou hoje aqui no Conselho Nacional do Ministério Público para apresentar o João Cidadão. Mas quem é o João Cidadão? Olha, ele é um estudante do ensino médio, antenado, como a maioria dos jovens, ligado praticamente 24 horas por dia nas mídias sociais, na internet, para se comunicar com os outros jovens e também para buscar informações úteis para a família e para a comunidade. E esse é o personagem que foi escolhido. Pela campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de promover a cultura dos direitos humanos entre os jovens e aproximar o Ministério Público da sociedade. Agora, para entender um pouquinho melhor a campanha, eu convido o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, aqui para o bate-papo. O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por favor. O presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, o conselheiro Jarbo e Soares Júnior. O promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Eduardo Tambi. O procurador federal dos direitos do cidadão, Dr. Aurélio Rios. Aqui, Dr. Aurélio. Obrigada. Bom, agradeço muitíssimo a presença de todos aqui. Dr. Rodrigo, a maioria da população desconhece os direitos e o papel do Ministério Público. Normalmente, a maior parte da população conhece a atuação na área criminal, que a gente vê mais na imprensa. A pesquisa Agenda Juventude Brasil, realizada em 2013 pela Secretaria Nacional da Juventude, revela que 90% dos jovens brasileiros acreditam que aumentar o respeito aos direitos humanos é um desafio que precisa ser enfrentado no Brasil. Agora, acontece que só 13% desses jovens gostam de discutir esse assunto, cidadania e direitos humanos, com os amigos. O desafio, então, é tornar esse assunto de direitos humanos atraente para esses jovens, de uma maneira geral. Como é que o Ministério Público vai fazer para ajudar esse público a conhecer e entender melhor? Bom dia a todos. Gostaria de saudar o senador Raup e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a doutora Laurita Vaz. E, na pessoa deles, saudar a todos aqui presentes. Saudar também os senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que integra essa casa e que ajudaram a construir essa campanha. Bom, eu acho que tudo começa com educação. Se nós queremos hoje uma mudança de paradigma, essa mudança de paradigma tem que começar com educação. E educação, nós temos que plantar essa semente, regar essa semente para que ela frutifique e que a gente possa conseguir, no futuro, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Daí a escolha do foco desta campanha é de esclarecer para a nossa juventude direitos fundamentais, deveres também, e começar a plantar o que a gente quer para a sociedade do futuro, a sociedade dos meus netos, dos filhos de vocês. Então, essa foi a ideia, foi isso que permeou esta campanha para atingir um público-alvo que a gente aposta que vai frutificar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Mudança de paradigma das novas gerações. Obrigada, doutor. Doutor Jarbas, aproximar Ministério Público e Sociedade, como? Acho que tem o microfone do lado, senhor, isso. Deve estar ligado, já. Obrigado, bom dia a todos. Quero saudar o nosso eminente presidente, Rodrigo Janot, todos os conselheiros nacionais aqui presentes, o ministro da Justiça e sua equipe, registrar especialmente a presença do secretário da Reforma do Poder Judiciário, o eminente Flávio Caetano, saudar os colegas da mesa, Aurélio e Cambi, e neles todos os colegas do Ministério Público presentes, os procuradores gerais, presidentes de associações, especialmente a ministra Laurita Vaz, aqui nossa colega, que hoje brilha tanto no Superior Tribunal de Justiça, também o senador Ralf, que representa a Cama Alta, o poder legislativo mais legítimo dos poderes. Quero aqui fazer um registro de agradecimentos, inicialmente, a toda a equipe dirigida pelo presidente Rodrigo Janot, a equipe da Secretaria Geral, os servidores da Ascom, que apoiaram, incentivaram, abraçaram esse projeto tão importante para que o Conselho Nacional, mas, sobretudo, o Ministério Público Brasileiro, seja um órgão mais conhecido da juventude, os futuros cidadãos e dirigentes de órgãos públicos, de empresas, enfim, aqueles que farão o Brasil do futuro. E, obviamente, que nós, este Conselho, ele foi criado ainda na Emenda Constitucional 45, em 2004, estamos fazendo dez anos e comemorando com esse projeto, ele tem um viés burocrático, naturalmente, de controle administrativo e financeiro do Ministério Público e disciplinar. No entanto, esse Conselho não pode ser apenas um órgão burocrático, ele tem que ter um viés social. E esse viés social se passa pelo auxílio aos Ministérios Públicos na promoção dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E, nesse contexto, o Conselho criou a Comissão de Direitos Fundamentais, me distinguiu para presidir, e nós criamos um projeto que aproxima o Ministério Público Brasileiro, o CNMP, sobretudo, da população que mais precisa do Ministério Público, e, sobretudo, dos movimentos sociais que participam efetivamente, oficialmente, por designação do presidente, que também é o Procurador-Geral da República, dessa Comissão de Direitos Fundamentais, seja no combate à violência doméstica, no combate à corrupção, na defesa do meio ambiente, na promoção dos direitos dos idosos, dos moradores de rua, dos catadores de material reciclável, enfim, vários direitos. E nós constatamos que a juventude tem ciência da existência do Ministério Público, mas não consciência do que o Ministério Público pode fazer por ela. Então, como disse o presidente, eu tinha até ressaltado isso aqui, não só os direitos dos jovens, mas os deveres também, acabam sendo alertados. E as mídias sociais hoje, todo jovem tem um celular na mão que tem acesso a isso. Então, João Cidadão vem, nesse sentido, de trazer ao jovem o conhecimento do papel do Ministério Público, num diálogo franco, a campanha vai mostrar isso, acessível. E eu acredito também que isso vai tocar nos membros do Ministério Público, nos servidores em todo o Brasil. Somos muitos e esse papel relevante do Conselho, que é unir, sobretudo, os Ministérios Públicos no mesmo chão, que esse chão aqui de Brasília, um chão limpo do Conselho Nacional do Ministério Público, será essa a grande tarefa do Conselho e o João Cidadão nos ajudará muito nesse projeto. Obrigada, doutor Jarbas. Agora, o doutor Luciano Ávila também está aqui, que é coordenador da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho, e também foi responsável pela sistematização do projeto. O senhor poderia explicar um pouco mais como é que foi essa sistematização, doutor Luciano? Claro. Vou me levantar aqui para falar rapidamente. Obrigado a todos pela presença. O projeto João Cidadão, nesse momento em que o Conselho comemora seus 10 anos, se apresenta como um grande projeto de diálogo com a juventude, através de uma linguagem acessível à juventude, e pretende se fazer presente em todas as cidades desse país, a partir de uma disseminação do seu conteúdo, com os professores da rede pública e particular de ensino, que serão todos visitados pelos promotores e procuradores que atuam na área de educação. Bem, nesse momento em que estamos com uma grande decepção com o futebol brasileiro, digo isso para a juventude, o patriotismo futebolístico está em baixa, o projeto propõe um verdadeiro crescimento do patriotismo constitucional. A gente propõe à juventude o florescimento de um sentimento constitucional. Há um grande filósofo alemão, que é o Karl Lammstein, que diz que nos falta uma verdadeira estima constitucional, o sentimento de que a Constituição é um valor simbólico, é um símbolo de valor afetivo e pragmático que deve estar presente na vivência diária dos cidadãos. E, por isso, a nossa proposta através desse projeto é o de despertar na juventude esse sentimento de apreço, admiração, interiorização da Constituição rumo a um país mais justo, a um país em que a juventude desperte para a cidadania, não tenha medo, não tenha receio e não tenha preguiça de discutir direitos fundamentais, porque disso depende o futuro desse nosso país. Então, o projeto João Cidadão, já finalizando, não é apenas mais um projeto de educação em direitos humanos. Nós, humildemente, esperamos que se trate de um projeto de educação em direitos humanos com especial ênfase na atuação do Ministério Público brasileiro, a visão de Ministério Público com relação aos direitos humanos. Por isso, a sua enorme importância, a importância da participação efetiva de todos os membros do Ministério Público que atuam na área de educação, na capacitação de professores, no diálogo nas redes públicas de ensino, com parcerias com o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça. E esse projeto é um projeto que realmente foi comprado pelo CNMP com o apoio do doutor Janot, com o apoio de todos os conselheiros, doutor Bleu, secretário-geral, e por isso temos grande entusiasmo e esperança com esse projeto. Só isso. Obrigado. Obrigada, doutor Luciano. Bom, e falando no projeto, falando na campanha, a gente vai assistir um vídeo agora justamente para apresentar a campanha. Né, Natália? Em 3, 2, 1... O senhor é um problema. Grande parte da população, em especial os jovens, desconhece os direitos fundamentais e o papel do Ministério Público na garantia deles. Como intensificar a divulgação da atuação do Ministério Público e difundir conteúdo formativo e informativo sobre o exercício da cidadania? O projeto. O Jornal Cidadão é um projeto de educação em direitos humanos que busca promover a aproximação entre o Ministério Público e a sociedade e contribui para o desenvolvimento de uma população de direitos humanos no Brasil. Público-alvo, jovens de 13 a 18 anos. Multiplicadores. Esse público prioritário foi escolhido pela sua capacidade para potencializar o alcance da mensagem, principalmente nas redes sociais. Como público secundário, tem isso professores, pais, membros do Ministério Público e a sociedade civil organizada para auxiliar na disseminação dos ideais da campanha. Desafio. O nosso desafio é estabelecer um canal comunicativo com uma linguagem que crie empatia com o público. Para no assunto direitos e deveres do cidadão mais atrativo e faça ele compreender a atuação do Ministério Público. É aí que entra a Brand Persona. Tudo fica mais fácil quando se conhece a pessoa para quem você está falando. A Brand Persona é uma técnica de marketing e tem como estratégia a utilização de um personagem, ainda que virtual, que represente um grupo determinado com o qual se pretende dialogar. nasce a Persona do João Cidadão. O João Cidadão foi a humanização da campanha e permitirá a criação de uma personalidade com características do público adorado. O recurso diz que estipularam obras de conversação com as pessoas que acessem os canais de comunicação da instituição, principalmente nas redes sociais. Mas quem é o João? O personagem escolhido para manter a díquilo no público é um jovem comum, nem bobo, nem esperto demais. É simples e bem humorado. Aos 17 anos, o João já está antenado nos assuntos relacionados à cidadania e à atuação do Ministério Público e gosta de informar seus amigos no Facebook. Ele busca ser bem humorado, irreverente e tem um tom provocativo e questionador, que é a forma mais adequada de se relacionar com este público. O João será o interlocutor entre o Ministério Público e a sociedade, disseminando conteúdo e informação. Identidade visual. Mais fácil falar com um rosto conhecido do que com alguém que não conseguimos visualizar. Com olhos grandes e acentuados, a ilustração se identifica com o olhar atento e defensor do Ministério Público. Além disso, as pernas alongadas fazem um link com a grandeza e o empoderamento que os jovens podem alcançar ao conhecer e exercer os seus direitos. Este é o tema da nova campanha do CNMP, que busca retratar o maior desejo de todos os jovens, tornar-se grande e empoderado. Para ser grande, é preciso ter voz e conhecimento. Saber os seus direitos é poder exercer sua própria cidadania com independência e atitude de gente grande. Hip Hop, a cultura do conhecimento. O apelo que os elementos da cultura Hip Hop tem junto às crianças e aos adolescentes vem sendo aproveitado para diferentes iniciativas educacionais. A cultura impulsiona projetos com atividades como aulas de dança, capoeira e grafite, além de saraus e outras manifestações artísticas. Falando com o jovem de maneira massiva. Pesquisas revelam que os jovens estão crescendo e evoluindo com a internet. O maior volume de conteúdo acessado pelo jovem está em redes sociais e sites voltados para o entretenimento. No Brasil, temos 76 milhões de usuários ativos no Facebook. Como os outros se comportam? Várias páginas utilizam personagens no Facebook e são mais engajadoras por utilizarem uma linguagem descontraída e tratarem a informação de maneira bem-humorada. O CNJ é um forte exemplo de instituição pública que utiliza o Facebook como veículo de comunicação com a sociedade. Atualmente, com mais de um milhão de seguidores, a página faz postagens com conteúdo descontraído, divulgando informações de utilidade pública. O STJ, o Senado, a Prefeitura de Curitiba e outras instituições também investiram na fórmula humor mais informação. Presença digital e estratégia. Pesquisas revelam que as mídias sociais estão presentes maciçamente no cotidiano da juventude brasileira. Diante disso, é importante considerarmos o Facebook como um dos principais meios de comunicação. O desafio maior é acertar o tom na comunicação com o público, tornando as mensagens atrativas e, ao mesmo tempo, relevantes para fortalecer a atuação do Ministério Público e alcançar os objetivos estratégicos do CNMP. O João terá um perfil próprio no Facebook, de forma a preservar a página oficial do CNMP. Vamos criar postagens com uma linguagem descontraída e direta para informar o jovem sobre os seus direitos fundamentais e ilustrar situações vividas por eles no cotidiano. Se você fosse um estudante, você curtiria e compartilharia este post? Não, né? Jovens querem mais cor, mais movimento, mais irreverência. Estratégia de replicação e interação no Facebook Para aumentar o alcance da campanha, utilizaremos personagens já consolidados nas redes sociais. Eles vão compartilhar e comentar o conteúdo do João Cidadão, interagindo com o personagem e atraindo os seguidores destas páginas para o perfil do João. Produtos da campanha Hot Site Criado para hospedar informações sobre a campanha e conteúdo explicativo sobre os temas abordados pelo personagem. Cartilha Principal peça informativa para os jovens. O conteúdo será de direitos fundamentais, tratado de forma leve e ilustrada. A cartilha será uma importante ferramenta didática em sala de aula. Spot e jingle para rádio Peças informativas para divulgar a campanha em massa. Anúncia de jornal e revista Cartaz Distribuído para as escolas, instituições de ensino, dentre outras. O objetivo é firmar a identidade do personagem e fisgar o interesse do público para que ele passe a interagir também em outros canais que permitam uma maior profundidade no tema. Participe Faça parte desta campanha. Eu vou pedir agora para o Juliano Napoleão, que participou da coordenação do projeto também, para resgatar um pouquinho do histórico, da construção do João Cidadão e dos outros personagens, outros dois personagens da campanha também, não é, João? Como é que ele vai interagir com esses personagens? Beleza. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui participando dessa tomada de posição do Ministério Público Brasileiro na construção conjunta da cultura de direitos humanos no Brasil, contando com o apoio do Ministério da Justiça, da PFDC, do Ministério da Educação e de tantos outros parceiros, como a Fundação Pedro Jorge, a Gazeta do Povo, que vão continuamente agregar aí a campanha. O desafio do projeto João Cidadão é muito grande, que é justamente superar o que a Fabiana disse no início da nossa conversa. A gente tem claramente, até mesmo por todos os jovens, que aumentar o respeito aos direitos humanos é um grande desafio para o país, mas ninguém quer conversar sobre isso. O dado é inversamente proporcional. 90% dos jovens reconhecem que é importante aumentar o respeito pelos direitos humanos e 90% dos jovens não quer conversar sobre isso. Então, como trazer os jovens para essa conversa tão importante? O Ministério Público tem um protagonismo nessa responsabilidade, na difusão desses direitos e na difusão desse comprometimento que tem que estar direcionado à construção desse patriotismo que o Luciano colocou, esse amor pelos nossos direitos que nos faz lutar por eles. E, para isso, a única maneira possível é conversar com os jovens a partir do que interessa para eles, o que encanta esses jovens. E a estratégia que a gente construiu, em decorrer de toda essa caminhada, o projeto está sendo construído desde o início de 2013, foi partir da cultura hip-hop e da cultura do estilo mangá para criar uma abordagem atrativa e reverente mãos de linguagem que tenham o amor como estratégia de aproximação desses jovens. Então, essa mistura do hip-hop com o mangá com o amor faz com que a gente apostasse que é possível conversar de maneira interessante, relevante para a vida das pessoas, principalmente para os jovens, sobre os direitos. A ideia é que o João consiga estabelecer de maneira dinâmica esse diálogo, sempre acompanhado de dois personagens que enfatizam a diversidade étnica e de gênero do nosso país, demonstram a importância do Ministério Público protagonizar também um discurso de empoderamento das diferentes pessoas que integram a nossa sociedade. E isso se manifesta de uma maneira adulta que se mantém atrativa para os jovens mediante esses dois personagens que acompanham o João ali, que é o Vanderlei e a Dora Promotora. O Vanderlei é um professor de direito aposentado que assumiu com a gente esse desafio de falar sobre direito de maneira interessante, reverente, atrativa. E ele se constrói, então, como o primeiro rapper idoso do Brasil. E ele vai apresentar essa conversa sobre os direitos humanos mediante essa linguagem que tem alcançado tanto os jovens, principalmente os jovens da periferia, que são tão evidentemente públicos dessa campanha, tão importantes nessa construção. E a ideia é que, de maneira irreverente, dinâmica, rápida, ágil, ele consiga falar sobre os nossos direitos. Porque, na maioria das vezes, quando a gente conversa sobre os nossos direitos, a impressão que dá é que a gente está lendo uma bola de remédio, que a gente está falando sobre um catálogo de coisas desinteressantes. E, se o jovem não entender que aquilo muda, de fato, a vida dele, ele não vai se engajar, ele não vai se apaixonar. O Vanderlei, então, assume essa responsabilidade de cantar e de encantar os jovens através do rap. A Dora Promotora, ela representa o Ministério Público. E é com muita alegria que a gente vê uma mulher representando o Ministério Público. O protagonismo da mulher, a importância da mulher na transformação de um órgão que tem que transformar a sociedade. E, para isso, a Dora assume uma linguagem clara, direta, e vai ter o papel na campanha de estimular focos de debate sobre os diferentes campos que caracterizam a luta pela efetivação dos direitos humanos. Para a gente ser breve, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer todo mundo que participou dessa construção em toda essa jornada. Agradecer a equipe da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, agradecer a presidência do conselheiro Jardim Soares Júnior, que apostou no projeto, a presidência do Dr. Angenor, que também apostou e assumiu o projeto como uma prioridade institucional do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecer a equipe da Comissão, em especial a Lélia, que segue agora na assessoria chefe da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, a equipe da ASCO, que, de maneira muito apaixonada, aguerrida, construiu isso tudo com a gente, em especial a Natália, a Tatiana, que tiveram um papel fundamental para que isso tudo aconteça. Quero agradecer muito, até pessoalmente, por participar com vocês dessa construção. Agradecer à agência Fields, à agência Waves, que participaram dessa caminhada. Vamos trocar, então, o microfone. Pronto. É a caixa? Vou precisar da minha mulhetinha. que eu fiz uma operação no joelho agora, recentemente. Bom, concluindo, então, os agradecimentos à agência Wave, à agência Fields, Fundação Pedro Jorge, principalmente na figura da Maia e da Lívia, que foi a educadora que, junto com a gente, construiu essa proposta. Eu acho que não é, não, hein? Vai ser microfone mesmo, então, Juliano. E também o Rodrigo Marta, que é o estudador que participou da construção criativa de longas idas e vidas da construção desse traço. Para fechar, eu queria convidar a todos para conhecer e interagir com o nome da dão do Facebook. Para que a gente consiga disseminar isso no país, é importante que todo mundo participe e difunda esse conteúdo de humor e referência sobre os direitos. O endereço é João Cidadão Oficial, está lá no Facebook. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Obrigada, Juliano. Desculpa pelo microfone. Bom, doutor Câmia, agora a gente entendeu como foi criada a campanha. E o meu microfone começando a falhar também. Vamos falar longe, rezando. Doutor Câmia, para que a campanha dê certo, vai ser necessária a participação, o engajamento de todos os integrantes e também dos servidores do Ministério Público em todo o país. como é que o Conselho Nacional vai fazer para conseguir esse engajamento, essa participação? O que o Conselho pode fazer? Fabiana, bom dia. Bom dia, doutor Janot. Bom dia, ministro Cardoso. Aurélio, conselheiro Jarbas. Conselheiros, autoridades aqui presentes. Eu me sinto como ganhando um filho hoje. Um filho derivado não da minha paternidade biológica, mas da minha vocação de ministro público. um filho que a gente vai educar, que a gente vai ver crescer e que a gente espera ser um cidadão transformador da sociedade. É muito importante também registrar aqui o nosso agradecimento. Fazer o agradecimento a Carmen Muraga, que representa a Gazeta do Povo, que foi onde começou esse projeto lá no Paraná. A Gazeta do Povo já ganhou vários prêmios por isso, trazendo a narrativa de um personagem, desde a concepção dele, os pais discutindo o direito à vida, depois os cuidados que a gestante tem que ter durante a gravidez, o nascimento da criança, com a pré-escola, com a questão da creche, e com a questão que envolve as crianças, os adolescentes, a educação, a saúde, o meio ambiente, enfim, até chegar à idade idosa. E esse diálogo vai ser feito, como bem disse o Juliano, com a Dora Promotora e com o Vanderlei. É importante também ressaltar a fala do doutor Janot, que é um entusiasta do Ministério Público pela Educação, porque a educação é fator de desenvolvimento capaz de modificar e transformar vidas, promover a cidadania e tornar o ser humano mais responsável e solidário. Há pouco tempo atrás, nós perdemos um ilustre brasileiro, um pedagogo, o Rubem Alves, que dizia o seguinte, uma das missões da educação é formar um povo, ajudar as pessoas a sonhar, sonhar sonhos comuns, para que juntas possam construir. Sem sonhos comuns, não há povo e sem um povo não se pode construir um país. É preciso lembrar também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, lá no seu artigo 1º, já escreve todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Portanto, é papel do Ministério Público a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos fundamentais, seja no seu papel tradicional de propor ações e fazer investigações, mas mais do que isso, de se comunicar com a sociedade. E, para isso, Fabiana, nós precisamos do engajamento de todo o Ministério Público. E, a partir de hoje, nós constituímos um comitê gestor nacional com integrantes de todos os Ministérios Públicos e todas as unidades do Ministério Público, cuja finalidade é regionalizar essa campanha, levar isso para as escolas e todo o país, impulsioná-la nos quase 14 mil membros do Ministério Público Brasileiro. Eu digo que nós somos apenas 14 mil para mais de 200 milhões de habitantes e é por isso que nós precisamos de multiplicadores, de cidadãos conscientes dos seus direitos para que possamos juntos construir uma sociedade mais justa e solidária. E é por isso que é importante também a parceria do Ministério da Justiça, vejo aqui o Flávio Caetano, que desde o início deu apoio a essa iniciativa, ao Ministro da Educação, Renato Giannini, que gravou um vídeo para nós, a ONU que é parceira desse projeto e todos os demais parceiros que nós vamos conquistar durante essa caminhada. Para finalizar, Fabiana, no momento em que o Congresso Nacional discute a redução da maioridade penal, o Ministério Público se coloca ao lado da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque é papel do Ministério Público, do João Cidadão, da doa promotora do Vanderlei, promover os direitos fundamentais, promover os direitos humanos, lutar por uma sociedade livre, justa e solidária, conforme diz o mandamento constitucional. Obrigada, doutor Câmbio. E, Juliano, peço desculpas, era o meu microfone que estava dando problema, olha só, o doutor Câmbio matou a charada. Ora, ministro Cardoso, como parceiro do projeto do João Cidadão, como é que o João vai dialogar com os outros projetos de democratização do Ministério da Justiça? Bom, primeiro, cumprimentar o Procurador-Geral da República, a Presidenta Interina, Loreta Vaz, do ASTJ, o querido amigo senador Valdir Raup, e, na pessoa dos três, saudar a todos vocês. Dizer que, para nós, tem sido um orgulho muito grande manter essas parcerias com o Ministério Público, e, particularmente, nesse caso. Eu digo porque, quando a Constituição Federal de 88, ela entrou em vigor, nós tivemos um marco histórico. A Constituição consagrou o Estado de Direito, a Constituição consagrou um poder judiciário forte, a Constituição consagrou o Ministério Público com garantias para que ele pudesse cumprir a sua missão constitucional. Isso, realmente, para o país foi fantástico. Mas, a gente aprende na Faculdade de Direito que as regras, elas dizem como as coisas devem ser. E, nem sempre, as coisas são como devem ser. E, para que as coisas sejam como devem ser, nós temos que lutar, lutar em várias trincheiras. E a luta pelo Estado de Direito, ela não acabou com a entrada em vigor em 5 de outubro da Constituição Federal. Ela continua a cada dia. Ela se coloca nos processos, ela se coloca nos inquéritos criminais, ela se coloca nos inquéritos civis, ela se coloca na luta pelos interesses difusos e coletivos, ela se coloca na defesa da cidadania, no combate à corrupção, em várias trincheiras. Mas, tem uma trincheira que eu acho que, às vezes, a gente se esquece dela e que o Ministério Público, eu acho que agora coloca a coisa no lugar em que deve estar, que é a trincheira do coração e das mentes das pessoas. O Estado de Direito, ele tem que entrar no coração e nas mentes. As pessoas têm que ter consciência da cidadania, elas têm que ter consciência dos seus direitos, até para que possam lutar por eles e fazer com que eles sejam preservados. Então, portanto, é com muito orgulho que eu vejo essa parceria nossa e dizer que o Ministério Público tem tido um papel fundamental na construção da democracia e do Estado de Direito e dá com essa iniciativa a visão de que realmente continua no caminho certo e é uma razão de orgulho para todos nós. Portanto, por isso digo, tenho grande orgulho de poder ser parceiro do Ministério Público e tenho absoluta certeza que a perspectiva que nós temos é aprofundar cada vez mais essa parceria para que as coisas sejam cada vez mais aquilo que devem ser. Obrigada, ministro. É, agora, era para que o meu script mandava fazer uma brincadeira chamando o vídeo, mas o doutor Câmbio já me denunciou. Agora a gente vai assistir uma mensagem que o ministro Renato Janine Ribeiro mandou para a gente. A democracia é o único regime político que é justo e legítimo e faz parte essencial da democracia a questão dos direitos humanos, ou seja, direitos que as pessoas têm não porque o governo deu, não porque o Congresso votou uma lei, mas que elas têm pelo simples fato de existirem. E esses direitos é o que nós temos que aprender com essa iniciativa de educação, sabendo que são direitos que cada um de nós tem e são direitos que todos os outros têm. Então é muito importante os jovens aprenderem quais direitos eles devem reivindicar, as liberdades deles e também que todos esses direitos envolvem responsabilidades deles de reconhecerem as liberdades dos outros. E o grande exemplo nisso é dizer um não, não bem grande a qualquer discriminação por questão de sexo ou gênero, por questão de etnia e por questão de orientação sexual. doutor Aurélio, qual será o papel da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no sucesso da campanha do João Cidadão? Obrigado, Fabiana. Eu queria dar um bom dia a todos e também na pessoa do ministro Zé Eduardo Cardoso, na pessoa da nossa presidente e exercício do STJ e sempre nossa colega Laurita Vaz, especialmente a pessoa do nosso presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a quem cumprimento todos os colegas do Ministério Público e em especial o colega Jabo Soares, que está como presidente da Comissão de Direitos Humanos. A questão de educação é fundamental. Foi dito aqui que o João, cidadão, tem 17 anos e ele estuda no ensino médio. Essa é uma informação absolutamente relevante, até porque ele não chegou no ensino médio sem ter passado pelo ensino fundamental. E nós temos, dentro do Ministério Público brasileiro, um projeto de larga envergadura que se chama Ministério Público pela Educação, que serve a esse propósito de aproximar procuradores da República e promotores de justiça da escola. Nós reconhecemos que em vários estados, vários colegas, já tinham iniciativas fortes na questão da educação. Esse projeto nasceu na Bahia com um grande promotor, Clodoaldo, que inicia um trabalho de vistoria nas escolas. Em vez de a gente tratar a educação como uma abstração, a gente tem a ideia de visitar a escola, de fazer as audiências públicas, de ouvir a comunidade, de ouvir os pais e alunos. E, onde esse projeto foi aplicado, os resultados foram incríveis. De um ano para o outro, o resultado do IDEB, do desempenho dos alunos, foi palpável e, a olhos vistos, se verifica o grande avanço que houve. Então, eu acho que o papel da Procuradoria Federal da Defesa do Cidadão, do nosso grupo de trabalho de educação, eu queria, nesse momento, cumprimentar a minha querida colega Maria Cristina Manela, que é quem coordena esse projeto dentro do Ministério Público Federal, dizer que nós temos um enorme carinho por isso. É o primeiro projeto institucional dentro do Ministério Público Federal, aprovado com imenso entusiasmo pelo Dr. Rodrigo Janot, nosso Procurador-Geral da República, e que, para ele funcionar, ele necessitava não só de algum orçamento, mas, principalmente, da adesão de todos os promotores. E esse projeto casa muito bem com o João Cidadão, porque esse projeto significa trabalhar o ensino fundamental na perspectiva que o ministro Renato Giannini disse e, sem combinar, o ministro José Eduardo Cardoso também confirmou que as lições de cidadania de direitos fundamentais começam no berço. Se não for no berço, tem que ser na escola. Infelizmente, além da questão da redução da maioridade penal que vem dentro de um clima muito ruim, propiciado por um populismo midiático que criou uma sensação de pânico, não que nós que defendemos os direitos humanos possamos concordar com qualquer ato de barbaridade ou violência contra qualquer pessoa, mas também não podemos simplificar o debate na forma como foi feito. E há uma outra questão importantíssima que o projeto João Cidadão Fabiana pode ajudar muito, que é criar uma cultura de paz, especialmente nas redes sociais, que são a forma clássica hoje dos jovens se comunicar entre si e com o grupo, de tentarmos diminuir a intensidade do discurso de ódio, do ressentimento que se passa dentro das redes sociais. Na Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, nós somos hoje repositário de coisas incríveis que a gente não imaginava que pudessem ser ditas e compartilhadas, inclusive de ameaças de morte. Recentemente, a deputada federal Maria do Rosário, que foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos, me confidenciou que ela praticamente não pode mais ser na rua por conta da agressão que pessoas que ela não conhece para agredi-la no pior sentido. Não só como uma mulher e mãe que é, mas de dizer que vocês, defensores de direitos humanos, é que são responsáveis pela violência. Então, nós temos hoje uma outra questão importante e que só a educação pode ajudar, que é também transmitir as lições de cidadania e também uma cultura de paz para que tenhamos um país com menos ódio, menos ressentimento e menos violência. Obrigado. Obrigada, doutora Aurélio. Bom, a Fundação Pedro Jorge também apoia o projeto e eu queria pedir para a procuradora Luciana Loureiro explicar as razões desse apoio. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar inicialmente o procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, a ministra Laurita Vaz, aqui representadora do STJ, o conselheiro Jarbas Soares, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, o senador Valger Raup, que parece que está na plateia, o doutor Aurélio Rios, nosso querido procurador federal dos direitos do cidadão, o Eduardo Cambi e a cara Fabiana, todos os presentes, colegas, promotores, procuradores, servidores e pessoas que nos assistem aqui hoje. A Fundação Pedro Jorge é uma entidade de assistência social instituída e mantida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que realiza a atividade de promoção da cidadania em geral, de assistência social, preservação do meio ambiente e é nesse contexto que nós entendemos a importância desde o início do projeto João Cidadão e apoiamos essa iniciativa com muita alegria porque vemos dela o potencial, um potencial muito grande de infundir entre os jovens desse país de forma lúdica e leve conhecimento sobre direitos fundamentais, colaborando assim, claro, para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente de seus direitos e deveres, mais justa e solidária, portanto. E esse projeto João Cidadão retorna, de algum modo, uma ideia que já foi gestada na Fundação Pedro Jorge há alguns anos, que é um projeto MPF nas escolas, pelo qual os procuradores da República iam às escolas e tentavam, de algum modo, transmitir esse conhecimento. Infelizmente, não teve seguimento, nós imaginamos que muito por conta da dificuldade de linguagem, da dificuldade de aproximação com o jovem que o Ministério Público como autoridade acaba enfrentando. E nós entendemos que agora esse projeto ultrapasse essa barreira porque a linguagem que foi pensada e que está sendo desenvolvida é absolutamente próxima do jovem e esse projeto tende a ter um êxito muito maior e nós esperamos colaborar, nós, propriedores da República, através da Fundação Pedro Jorge, estamos dispostos a colaborar e honrados em ser parceiros do CNMP nessa iniciativa. e com a cooperação e a colaboração de todos os membros do Ministério Público de todo o Brasil, vamos, com certeza, colher grandes frutos desse projeto em benefício da cidadania. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Agora, como o Juliano apontou, a mesma pesquisa que eu citei no começo do nosso bate-papo, ela fala que o jovem acha que é importante preservar, avançar na questão dos direitos humanos, não quer discutir, mas ele ainda acredita, ele acredita na capacidade dos jovens de mudar o mundo. Eu queria, agora, que o doutor Rodrigo e o doutor Jarbas falassem um pouco sobre o slogan da campanha, que é Seja Grande como os seus direitos, o que essa proposta representa e como o Ministério Público pode tornar isso real. Doutor Rodrigo. Bom, a campanha, para que seja vitoriosa, ela precisa de um slogan forte. Eu acho que esse chama a atenção mesmo, e Seja Grande como os seus direitos, de um lado, enaltece o conhecimento e a aplicação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e, de outro lado, enaltece a própria pessoa que, ao se engajar e ao aplicar, ela cresce perante si mesmo e cresce perante a sociedade. O que a gente pretende, seja grande com os seus direitos, como os seus direitos, é que a cidadania cresça e que a sociedade brasileira, com ela, cresça junto. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Jarbas, por favor. Bom, até complementando o que disse aqui o ministro da Justiça, o Aurélio, e também o ministro da Educação, e agora o nosso presidente, Rodrigo Janot, na verdade, essa campanha, ela tem dois lados, ela desperta os direitos, mostra a importância do jovem ser grande na defesa dos seus direitos, mas, nesse momento, também, desperta para ele os seus deveres, as suas responsabilidades. Aquela noção, o meu direito vai até onde o senhor começa. Então, é um despertar também, para ele ser grande, para entender, eu penso, os direitos das outras pessoas. E, nesse contexto, eu quero aqui aproveitar, presidente Janot, Fabiana, me desse último minuto, para agradecer a todos, porque estou encerrando o meu segundo mandato no Conselho, volto para as montanhas de Minas com muita leveza no coração, sem nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, e com muita satisfação, sentimento de haver cumprido o apoio que a minha classe, o Ministério Público de Minas Gerais, me deu, e também os procuradores gerais, penso que cumpri a missão que me foi dada. E, de tudo, o que eu levo, presidente Janot, de mais significativo, foi o fato de ter contribuído na gestão anterior e nesta, para abrir as portas do Conselho Nacional, para a sociedade, para os movimentos sociais, sobretudo, como eu disse, fazem parte desta Comissão de Direitos Fundamentais. E me lembro, há três anos atrás, quando instalamos neste mesmo auditório a comissão, aqui a presença das pessoas negras, dos quilombolas, dos índios, dos ciganos, das mulheres vítimas de violência, dos moradores de rua, dos catadores de material reciclável, todos eles aqui compondo conosco a Comissão de Direitos Fundamentais. E, agora, ao encerrar, eu disse aqui na tribuna, ali embaixo, que nós estamos abrindo as portas definitivamente do Conselho Nacional do Ministério Público para a sociedade. Agora, essas mesmas portas, o Conselho abre para ir à sociedade. Então, para concluir, eu poderia até citar aqui o poeta Paulo Evis, do Paraná, já que tudo hoje acontece no Paraná, mas, é uma homenagem aqui ao presidente Rodrigo Janot, que é do meu estado, Minas Gerais, Aurélio Reus, de Minas Gerais também, os dois, o Luciano e a Juliano também, coincidentemente, o irmão do meu estado, e André Davi, que é responsável por esses anos todos para trazer os moradores eventos sociais, com essa credibilidade junto a eles, para esse Conselho. Então, eu quero terminar fazendo até homenagem para Milton Nascimento e Fernando Branche, que nos deixou agora, 12 mineiros queridos e pelo Brasil inteiro, e que dizer que o Conselho está indo agora como na lição deles, onde o povo está. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Jarbas. Agora, antes de encerrar, eu convido aos integrantes da tribo, companhia de dança, que prepararam uma apresentação com base no jingle da campanha. Obrigada, da campanha. Tchau. 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 Obrigado.